Eu só quero LV Para nunca mais chorar Pois distante de você Não consigo mais ficar Minha vida é vazia Já nem posso nem cantar Vivo sofrendo, querida E a todos reclamar O meu destino acabou Todo nosso imenso amor E agora o que farei Se nem mais sei quem eu sou Nesta cidade Todos têm felicidade Só eu vivo a lamentar Eu só quero LV Mas você onde andarás? Hoje dou minha palavra Já lhe peço por favor Creia em mim sinceramente É em nome do amor Mais um meu amigo Pingulinha Alô, Rio Pomba Pingulinha gosta do Vanderlei Cardoso Parece que eu sabia Que hoje era o dia De tudo terminar Eu logo notei Quando telefonei Pelo seu jeito de falar É Eu nunca pensei Que eu tanto amei Fosse assim me desprezar Mas o mundo é grande Eu não sei aonde Alguém há de me amar É Já que terminamos Só resta agora Um adeus sinal Te amar demais Ser bom rapaz Foi o meu mal Te amar demais Ser bom rapaz Foi o meu mal Nos teclados Meu amigo Varandro Na guitarra o Rodrigão No trono Tiotone Eu nunca pensei Quem eu tanto amei Fosse assim me desprezar Mas o mundo é grande Mas o mundo é grande Eu não sei aonde Alguém há de me amar Já que terminamos Só resta agora Um adeus sinal Te amar demais Ser bom rapaz Foi o meu mal Te amar demais Te amar demais Ser bom rapaz Foi o meu mal Tá aqui em Paraíba do Sul E acho eu É uma alegria Mas cantar pra cada um de vocês É uma emoção muito grande Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento livre Olhando pra vocês As mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos Amigos eu ganhei Saudades Eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei já sofrido Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Lá, 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 lá Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Mas eu estou aqui Vivendo esse momento Lindo, 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 lindo De frente pra vocês E as emoções se repetindo Em paz com a vida E o que ela me traz A fé que me faz Otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Lá, 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 lá Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Dá um si pra mim aí A minha amiga aqui pediu Alô, Petrópolis, minha amiga linda Dá um si pra mim Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Vai se levantando Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje 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 choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Oi! Garçom Amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Abra mais uma garrafa Abra mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Vai, Varanda Vai, Varanda Vai para todas as damas aqui presentes Vermelho, Preto Esta dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Da separação Hoje Traga mais uma garrafa Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Um abraço Um abraço para minha amiga Roberta Que eu não via há tanto tempo Alô, Roberta Não saia É verdade Não sei Que não te volho pi Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Escuta-me, retorna-cô, te prego, com Deus. Um instante, ela feliz de estar, mas eu, ela nunca fico, não te ouça pudo amar. Roberta, perdonami, retorna-cô, vici, não é me. Lousa, não é vero, que não te valeu, Lousa. Não é vero, que não é vero, que não é vero, que não é vero, que não é vero. Roberta, escuta-me, retorna-cô, te prego, com Deus. Um instante, ela feliz de estar, mas eu, ela nunca fico, não te ouça pudo amar. Roberta, perdona-me, retorna-cô, vici, não é me. Dá um mi maior, um mi maior pra mim. Você jamais saberá, querida, querida, a falta que você faz em mim. Meu coração, se nega a pensar em, em outro alguém. Ele não quer, que eu seja de mais, de mais ninguém. Até o fim dos meus dias, é, eu vou ter sempre você, comigo, comigo. Não adianta eu querer mentir. Por onde eu andar, você vai estar, pelas noites eu vou te sonhar. Eu vou ter sempre você, em mim, em mim. Mais sucesso nosso é Deus, Senhor. No dia em que eu te conheci, o céu abriu as portas, eu entrei. Um novo sentimento eu conheci, eu tive tanto medo, mas te amei. Você me deu coragem e eu cresci, nas nuvens mais distantes fruto eu. Você mostrou minha fonte, eu bebi, soprou minhas asas, eu então subi. Eu voei. Sonhando em teus braços, eu voei. É o voo do condor. Eu voei. Voei alto como o sol, vou ao condor. Vendo estrelas do prazer do nosso amor. Junto comigo, você também voou. Eu voei, entre os rastos de mãos dadas com você. Se pus sangue nas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou. Se vai. É o voo do condor. Foi em você que eu me descobri, mas como aconteceu isso eu não sei. Eu tinha um coração batendo aqui, mas antes de você eu nem notei. Você é muito mais do que pedir. É a força da palavra de um rei. É a neve que ampara o meu esquim. É o livro onde a malha eu aprendi. Eu sei que em outras vidas eu já te amei. Eu voei. Voei alto como o sol, vou ao condor. Vendo estrelas do prazer do nosso amor. Junto comigo, você também voou. Eu voei. Entre os rastos de mãos dadas com você. Se pus sangue nas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou. Mais sucesso no CD. Thank you very much Start spreading the news I live in today Let me hear I want you to be Barrowing New York New York Please take my seat I long as long Ride to snow Barrowing New York New York I want to wake up In the city I want to wake up I want to wake up Brand starving In the New York If I can Make it Then I make it Anywhere They stop to you New York 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 I want to wake up And I see Toda de slip É, vai naquele de rio Capaz de rir Disse linda da blue I'm melting away I make a brand start of it In the New York If I can make a brand I'm making when you end Just up to you New York New York New York New York New York Oh, yeah He, he, he Obrigado 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 Engra Will Beyaz To the From the In the New York New York Of the New York There's a number on the Co-op New York